Os nove comprimidos de êxtase e pelo menos três cartelas de adesivo de LSD estavam na mochila junto com a maquineta de cartão de crédito. O homem de 18 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante na Praça do Derby, no Recife. Recebemos a informação que ele faria uma negociação na estação do BRT do Derby. E se dirigindo ao local, a equipe realmente conseguiu ver que ele estava lá e ao ser abordado ele estava de posse de uma mochila e dentro da mochila havia uma quantidade de drogas sintéticas, que tem um valor mais elevado. Ele também foi encontrado com uma maquineta de cartão de crédito, que os clientes pagavam via cartão de crédito. E ele estava ali já aguardando o cliente para essa negociação. O preso em flagrante vai continuar na delegacia até que seja realizada a audiência de custódia remota. Ele deve responder pelo crime de tráfico de drogas. É uma quantidade relativamente grande para configurar o uso e também pelo fato da maquineta, né? Que já deixa bem clara a característica de venda, mas ele confirma realmente que estava vendendo. Então vocês estão investigando também a possibilidade de outras pessoas envolvidas? Sim, envolvimento de outras pessoas, inclusive até um possível parente envolvido nessa transação.